Saudações pessoal, vamos dar continuidade às vídeo-aulas então, vamos falar sobre uma outra ferramenta de gerador no cinema 4D, clicando aqui na roda dentada, que é a Atom Array. Vamos clicar aqui e vamos criar também uma esfera, uma primitiva para colocar, para ativar essa ferramenta. Feito isso pessoal, vamos aumentar um pouquinho aqui a esfera. Vamos estar aumentando a quantidade de segmentos, para ficar uma esfera mais arredondada. E vamos criar uma outra esfera, ok? Esfera 1. A primeira esfera que nós criamos, nós vamos clicar e arrastar para o Atom Array. Vamos estar diminuindo um pouco a quantidade de segmentos, para ficar um pouco melhor a visualização. Vou botar 20, acho que está legal. Olha que interessante que ficou pessoal, ficou uma esfera com uma malha cheia de esferas nas pontas, nos vértices, né? E um pouco mais, as arestas em forma de cilindros. Porque geralmente é isso que faz pessoal, as arestas, elas são colocadas com esferas aqui, substituídas com esferas e cilindros no lugar das retas, certo? Podemos também estar mudando a grossura das arestas e das esferas também. Mudando um pouco as subdivisões para ficar uma esfera um pouco mais arredondada. Isso pode ser feito também com outros objetos, tá ok? Eu vou estar fechando aqui, para mostrar. Só para vocês terem uma ideia, eu vou clicar a esfera aqui, fazer de novo aqui, deixar um pouquinho mais arredondado. E clicar no Atom High novamente. A esfera para o Atom High. Naquele lá, a gente tinha uma outra esfera aqui, que colocamos aqui, que ficava na parte de dentro aqui, certo? No caso aqui, a gente vê que é o oco dentro. Então, só tem uma esfera, então... A gente consegue até ver o outro lado, pelas aberturas, certo? O Atom High seria uma espécie de átomos, que transforma os objetos em átomos agregados, juntos. É uma ferramenta bem diferente de todas que a gente tem visto até agora. Certo, pessoal? Vamos também colocar agora... um cupo. Vou diminuir um pouquinho aqui o cupo. Acho que está legal isso aqui. E... clicar no Atom High. E clicar o cubo para o Atom High. Aqui a gente vê que tem um segmento... de X, um de Y e um de Z. Então, a gente vai aumentar... para... 10, por exemplo. 10 para X. 10 para Y. E 10 para Z. Percebam, pessoal, que tanto para a esfera quanto para o... para o... círculo... vai fazer o mesmo processo, tá? Esferas... e hastes cilíndricas, tá? Transformou... esse cubo... em uma gama de... de átomos, pode-se dizer assim, entendeu? E com isso a gente pode estar bolando uma série de objetos... diferentes... para algum projeto que nós possamos ter... em mente, tá? O cubo tem as suas peculiaridades também... como vocês podem ver dos objetos... podemos também alterar... o rádio do cilindro... e fica um tanto quanto fechado aqui... que vocês podem perceber, tá? A esfera também podemos estar mudando... deixando um pouquinho mais grossa... ou menos... também... certo? Está voltando aqui... Então... uma infinidade bem grande... que a gente pode estar fazendo com a Atom Array... tá ok, pessoal? Essas são umas ferramentas fáceis... bem divertidas... vocês podem estar testando... com os outros objetos que tem aqui... com polígono... com... até mesmo com... o landscape... figuras... pirâmides... ou seja... treinando e vendo... quais as possibilidades... e números que vocês podem estar fazendo... com esse objeto... para criar novas formas, tá ok? Praticamente o Atom Array é isso aqui... tá ok, pessoal? Na próxima aula... vamos dar continuidade então... Até mais!